Educar é muito mais do que ensinar uma lição. É preparar para a vida. É abrir as portas de um futuro melhor. É transformar destinos. É formar cidadãos plenos de suas capacidades, conscientes de seus deveres. É trabalhar as potencialidades dos alunos de forma individualizada. É, sobretudo, incentivar valores como respeito, amizade, responsabilidade e amor. Essa é a missão do Colégio Sistema. Há mais de 35 anos educando com amor, o colégio nasceu da vocação da gestora educacional Marlene Maura Coelho Pereira, que em 1981 criou a escola infantil O Grilo Falante, no bairro Saudade. Ao longo de tantas descobertas, aprendizados e alegrias compartilhadas com alunos, famílias e funcionários, O Grilo Falante cresceu e se modernizou, passando a se chamar Colégio Sistema. Hoje, tendo à frente Fabiola Bom Conselho de Abreu Pereira, formada em Magistério, graduada em Letras e pós-graduada em Psicopedagogia, a escola oferece educação de qualidade do berçário ao ensino fundamental e a referência em educação para centenas de famílias. Casa do Bebê Carinhosamente chamado de Casa do Bebê, o berçário do Colégio Sistema tem tudo o que os pais procuram para os seus filhos nessa fase da vida. Carinho, atenção, respeito e cuidado não faltam no espaço que foi cuidadosamente preparado para trabalhar a estimulação da criança em toda a sua rotina, respeitando o desenvolvimento individual de cada uma. Aqui os pais podem ir trabalhar tranquilos, com a certeza de que seus filhos estão sendo bem cuidados. Educação Infantil Na educação infantil, prioriza-se o desenvolvimento integral nos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem, utilizamos recursos didáticos pedagógicos através do lúdico e do conhecimento prévio do aluno, atendendo aos aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Ensino Fundamental 1 e 2 Para ser coerente com a nossa missão, a linha pedagógica do Colégio Sistema proporciona aos alunos do Ensino Fundamental 1 e 2 uma vivência em um mundo globalizado, possibilitando a formação de sujeitos autônomos, críticos, criativos, íntegros e socialmente responsáveis desde o início de sua vivência acadêmica. Nessa etapa, visamos abranger todas as dimensões da formação humana, cognitiva, afetiva, motora, ético, moral, simbólica, estética e sociocultural. Horário integral E não para por aí. Sempre garantindo o que há de melhor para os nossos alunos, o sistema oferece horário integral para atender as famílias que precisam de um espaço adequado para receber seus filhos durante o dia todo. No contraturno, os alunos são acolhidos em clima de respeito e afeto e têm acompanhamento de para-casa, além de informática, recriação, biblioteca, aula de artes e muito mais. Infraestrutura completa O Colégio Sistema oferece muito mais para seus alunos e famílias. Nossa infraestrutura completa inclui playground, acessibilidade, segurança, biblioteca, sala de informática e projetores multimídia em todas as salas de aula. Além disso, em horário diferente das aulas, os alunos podem realizar atividades variadas como balé, capoeira, judô, educação musical e escolinha de futebol. E durante o ano, vários eventos encantam a comunidade escolar, como a nossa tradicional Festa Junina. Educar é muito mais do que ensinar uma lição. É caminhar lado a lado com os nossos alunos e suas famílias, na rica experiência do compartilhar, do educar, do aprender, do sorrir. E são essas experiências compartilhadas que nos motivam a aperfeiçoar a cada dia os nossos serviços, cumprindo com excelência e amor a nossa mais importante missão. Sejam bem-vindos ao Colégio Sistema. Há mais de 35 anos, situado no bairro Saudade, em Belo Horizonte, o Colégio Sistema, então chamado O Grilo Falante, foi fundado pela professora Marlene Maura, uma mulher determinada e dedicada à causa educacional. Marlene foi a gestora dessa instituição de 1981 a 2007. A partir de 2008, eu, Fabiola Bom Conselho, assumi a responsabilidade de continuar essa trajetória de carinho, transparência e cumplicidade com os nossos alunos, famílias e colaboradores. Em 2008, a escola iniciou a primeira turma de Ensino Fundamental e, em 2016, inaugurou o Ensino Fundamental II. Hoje, atendemos crianças a partir de quatro meses, na Casa do Bebê, Educação Infantil e Ensino Fundamental, dispondo de horário integral em todos esses segmentos. Para a nossa comunidade educacional, é importante ressaltar que sentimos-nos honrados em tê-los como parte dessa família, uma escola que prima pela qualidade e o sucesso escolar dos seus alunos, tendo como propósito garantir-lhes o melhor ensino e formação. O Colégio Sistema preocupa-se com a formação de valores dos seus educandos, aliados a um ensino integral potencializado de competências e habilidades, desenvolvidos no processo ensino-aprendizagem, dentro de uma perspectiva de multiletramentos. O Colégio Sistema conta com profissionais qualificados e consultores experientes que, juntos, fazem a diferença na qualidade do ensino e atendimento. Faça-nos uma visita. O Colégio Sistema estará sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigada. Colégio Sistema. Educando com amor.